Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Juninho. Quero desejar a cada um de vocês bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos aqueles que vão estar vendo meu vídeo nesse dia de hoje. Pessoal, estamos hoje, graças a Deus, no último dia do ano, dia 31 de dezembro. Hoje é sabadão, por volta aqui das 9h04 da manhã. E hoje, como é o último dia, graças a Deus, mais um dia de estar vivo. E como hoje é o último dia, venho aqui gravar mais um vídeo para vocês. E novamente eu venho falar um pouco do martelete, que eu tenho aqui no canal alguns vídeos do martelete. E hoje também quero estar tirando a dúvida de um aqui e de outros mais que tem dúvidas sobre o martelete na questão que eu vou estar respondendo aqui a pergunta do Lucas. Mas antes de começar esse vídeo, quero desejar a todos vocês um feliz ano novo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E venho aqui gravar esse vídeo e venho agradecer a cada um de vocês que sempre estão presentes aqui. Tem curtido, deixado seu like, compartilhado, se inscrito. Isso fortalece cada vez mais e faz com que o próprio YouTube possa estar recomendando os nossos vídeos para demais pessoas. E sem mais delongas, como se diz, se bora então para o vídeo. E o que o Lucas me sugeriu aqui, na questão da dúvida dele, e dentre outros que tem perguntado para mim também aqui nos comentários. Enfim, e o comentário dele foi esse. Cara, me tiram uma dúvida. Comprei martelete demolidor 5,4 kg, 900 watts. E o modelo dele é M8600B, Maquita. Daí falou assim, é normal sair graxa pela entrada da broca? No primeiro dia de uso, percebi isso. Fica suja de graxa a broca. E respondendo essa questão dele, a pergunta dele, dentre outros que me perguntaram também sobre esse caso. E eu vou estar mostrando para vocês, sim, realmente é normal. Eu também, quando eu comprei esse martelete, quando a gente compra algo assim, ainda mais nesse caso do martelete, a gente fica com uma dúvida nessa questão. Porque quando eu comprei, também fiquei preocupado. Nossa, mas sai graxa pela entrada da broca? Então, essa é a resposta. Sim, é normal. Vou mostrar para vocês aqui o martelete. Até, inclusive, já tem vídeo dele falando aqui, que a gente já falou dele, a respeito do martelete S.A. Tows, modelo 94-24. Aí, eu vou estar deixando aí também no card, na tela final também para vocês, sobre o martelete, que muitos aí, com certeza, já assistiram. E que outros também possam estar assistindo sobre o martelete, que eu vou estar mostrando mais de perto aqui para vocês, a respeito que, por que que eu entendo e já analisei? Por que que sai a graxa pela entrada da broca? Vou estar mostrando para vocês aqui, mais de perto. Vou mostrar para vocês como é normal sair graxa nesses tipos de martelete aqui. Vou mostrar mais de perto, como eu disse agora mesmo no vídeo. Vou estar mostrando para vocês como é normal sair graxa por aqui. Bom, pessoal, a graxa que sai da entrada do martelete, como vocês podem verem aqui, dentro do encaixe aqui do martelete, que vocês podem verem, tem bilhas. Tem as bilhas. Mostrando de pertinho para vocês verem. E com isso, como sai a graxa aqui de dentro, vai lubrificando tanto quanto a entrada do martelete, preservando a vida útil dele, e também do ponteiro, da talhadeira do martelete. E faz com que isso preserva mais o seu martelete, por mais tempo de uso. O que eu queria mostrar para vocês é isso. Podem ficar tranquilos, é normal. Isso ajuda ambos, um lubrificando o outro, tanto quanto a entrada do martelete, as bilhas e o seu ponteiro, a sua talhadeira. Isso preserva mais. Tá bom, pessoal? Tchau, pessoal. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Fui!